Palhaça. Ô burra, puta burra! É Rafael, viu gente? Para de gravar não, Rafael tá das caras detonando pra minha gravação. Aí Frederico vem pra completar. Fala meus amores, eu sou o Rick Verano, a gente tá no ar mais um Chonazes por Joelma, sejam todos muito bem-vindos. Estou em São Paulo, de quarentena, viu queridas? Não precisa falar... Enfim, hoje eu vim reestrear um quadro pra vocês, que vocês gostavam muito no canal, e eu fiz lá em 2017. E agora eu tô trazendo ele de volta pra vocês, que é o quadro Minha Playlist. Vocês viram que eu já fiz o Minha Playlist, eu já fiz com outras duas pessoas, que hoje já não são tão meus amigos assim, né? Espero que essas duas que eu vou fazer nos próximos vídeos continuem sendo minhas amigas, tá? Hoje a gente vai trazer a belíssima da Matheus, do Central Joelma, pra gravar com a gente. Ela tá chegando. Deixa eu pegar aqui. Arroba Deus, tá falando comigo. Ela já tá descendo do caminhão do frigorífico que tá trazendo ela daqui a pouco. Matheus vai estar aqui sentado do meu lado pra gente brincar de Minha Playlist com as músicas da Joelma e do Calypso. Então, roda a vinheta! Gente, cala a boca, produção do Inferno! E a gente tá trazendo ela aqui hoje, ela veio belíssima, querida, a Razani, com vocês, a puta burra Matheus Ferrari, do Central Joelma! Tudo bom, tudo bom, querida? Ai, eu ia te beijar loucamente. Tudo bom, irmã? Tudo bem, querida? Beijos, meus amores! Aqui. Sabe pra onde eu quero passar? Não, aqui o microfone, pra galera lá. Beijo! Beijo, querida! É, gente, eu vou fazer algumas perguntas pro Matheus sobre o Minha Playlist e ele vai responder pra gente, tá? É assim que funciona o quadro. É. Vamos começar a minha playlist, eu vou fazer perguntas pra você e você vai responder, referente a Joelma, Alcalypso, quais suas favoritas e piores e não, não, não. Melhor coreografia. Olha, a coreografia, ela vem evoluindo muito, sabe? Não precisa ficar tão pertinho, gata. E de antigamente, lá dos anos 2000, ela era bem simples, mas hoje ela tá bem trabalhada e eu gosto muito da coreografia. Tchau pra você. Gata, ela fez toda uma demoração. No DVD, no DVD, antes ela ficava tututuprá, 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 aí no encerramento do DVD de 25 anos, ela fazia tututuprá, aí voltava. Alguém faz pra mim, por favor, um efeito com essa voz? Tututuprá, 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 tututuprá. Parece a aventura do Fantástico. Tututuprá, 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 tututuprá. Cala a boca. Não, não gosto. Tchau pra você. Tchau pra você. Tchau pra você. Melhor coreografia na playlist da Pocket Deus. Roda aí. Segunda pergunta do minha playlist. Frase ou trecho de música? A frase é de uma música, um trecho de uma música, que ela fala assim. Acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Quero te amar. Sério? Amo muito. Ai, que legal. Eu queria saber por que que realmente a gente ficou amiga, porque tu tem umas escolhas. Vai pra baixar a água, me deixa. Tu tem umas escolhas, mas podia ter pego uma frase bonita, tu pegou, acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Quero te amar. É que sensualize. É a escolha dela, Brasil. É a playlist dela, ela que decide. Se não gostou, me pega. Frase o trecho de música, acelerou. Terceira. Qual música deveria ser mais trabalhada? A Chave Perdida, porque é uma música que foi injustiçada. Muitos fãs pedem. Eu vejo isso, né? Eu fui analisar a letra da música. E eu gostei muito da Chave Perdida. Tá com uma coisinha no olho que tem que cuidar pra não passar pra mim. Emocionado, toma. Ah, tá emocionado que tá gravando. E a Chave Perdida é uma música que eu gosto muito. Que eu vou analisar de verdade a letra da Chave Perdida. A senhora gosta, então. Chave Perdida é a música que deveria ser mais trabalhada. Preciso encontrar a saída, a chave perdida, fugir dessa solidão. Ah, essa é legal. Usaria como indireta para o crush? Olha, eu vou falar uma coisa que eu já fiz com essa música. Eu gosto muito de fazer indireta com o crush. O crush? É. Mas eu fiz com o meu ex, né? Tá, fez então de raiva da separação. De raiva, da separação. Gostei. Eu terminei com a pessoa. Eu terminei, né? Ah, eu adoro o enredo. Conta. Aí eu terminei com a pessoa. E uma vibrada que me luta. Alô, o som. Cuidado, a trabalho é seis minutos. É uma música que mexeu muito comigo, né? Porque depois que eu separei, eu fui pegar o outro boy, o amigo dele. E eu falei assim, agora eu vou namorar que você é um amigo dele pra me dar indireta. E eu usei aquela música, Meu Novo Amor. Não, 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 não. A dor que você me causou. Ai, querido. Ela foi vingativa. Mandou pra ele, postou, fez o quê? Mandou pro WhatsApp, ele me bloqueou. Depois eu fui no Facebook, postou. Postou no Facebook. Marquei ele e foi. Arrasou, bichas. Se vocês querem se vingar, Meu Novo Amor serve como indireta pro ex-crush. Então, roda aí a música para a crush. Ah, essa aqui eu tenho curiosidade de saber o que a senhora botou. Tô com medo, tá? Confesso que tô com medo. Sempre coloca no repeat. Aquela música que você é viciada, coloca pra tocar três, quatro vezes seguidas e não enjoa. Que não enjoa? Eu gosto muito de Alô, me traiu e também acelerou. Então, mas uma dessas duas eu gostaria muito de acelerou, porque eu gosto muito, muito, muito. Você voltou pro acelerou de novo? Aquela, eu falei errado, era essa parte, entendeu? Mas o trecho lá também, no frase, o trecho é acelerou também. É muito bom, porque eu gosto muito. Porque você ama muito acelerou. Gosto muito. Que legal. Tá na DVD de 25 anos. E eu arrasei, querida. Gostou bastante? Curtiu? Os pipoco foi a mais. A senhora curtiu? Amei. Exato. Então tá, um pedacinho de... Acelerou de novo. Colocou no repeat, acelerou de novo aí pra gente. Ah, tá vendo a função dela? Repeat. Tá bem legal. Agora a Bíblia só vai falar e vai causar e vai chorar aqui ao vivo com a gente. Não vou mesmo. Melhor hino gospel. Gente, olha, de verdade, eu já acompanhava muito a Ludmilla Ludifeber. A Fabíola Ludifeber. A Fabíola Ludifeber. Um dia vocês vão entender porque eu tô falando isso. É, isso aqui é a piada interna. É, Ludmilla Ludifeber. Ludmilla Fabíola Ludifeber. Eu gostava muito dos hinos dela quando eu era na igreja. Eu era pastorial. Eu conheço, a bicha sabe... Qualquer hino que tu der pra bicha cantar, a bicha sabe, tá? E quando eu vi ela cantando no DVD de 15 anos, eu amei muito. Mas não foi aquela música... Eu gostei da música, mas não foi aquela música que tocou no meu coração, que eu já conhecia da Ludmilla. Mas quando eu vi a Ludmilla cantar a música O Sanjo de Deus Sozinha, era a música que eu chorava aqui na Maluca, quando eu tava com pré-depressão, depois eu entrei na depressão. E foi uma música que me ajudou muito. Mas quando eu vi na voz da Joama essa música, filha, na gravação do DVD de 25 anos, filha, foi o reto até de Jeová. Gravando! Bom, voltamos do gospel e agora a gente vai pra uma parte que talvez vocês venham fazer mimimi, porque vocês sempre fazem... Foi o Fred. O Fred cagou, olha o cheiro do cocô do meu cachorro, gente. Puta que pariu. Parabéns, ó. Vocês não cagam, não? Ele não faz açúcar. Ai, meu Deus do céu. Ela ri e peida. Ela ri e peida. Caralho, o teu cachorro tá morto. Só falta inteira. Puta que pariu. Nossa, Fred. Gata, o resto da gravação vai ser que é cara feia, tem que lá limpar isso. Eu não consigo me concentrar. Gente, e agora a gente vai pra parte que vocês vão fazer mimimi, porque os fãs fazem mimimi quando a gente diz que não gosta de alguma coisa. Mas é necessário pra botar pra chorar agora vocês. Essa parte aqui. Não suporto mais ouvir. Imagino. Ô música enjoativa. Bate aqui. Enjoou. Desde 2016. Joelma, chega! Desde que lançou, meu amor. Chega. Desde 2016 essa música. Eu chorei no Imagino quando tava lá em Espírito Santo. Sozinho. Na bad que eu fiquei. Não suporta mais ouvir. Imagino. Meu Deus, eu vou ter que botar pra tocar. Imagino que tu não suporta mais ouvir. Eu não vou assistir. Eu vou pular. Imagino. Imagino que você está aqui. E depois de não suporto mais ouvir, ainda tem outra categoria. Pior música. Olha, tem várias. Vou falar as três. Não, se eu fosse tu não falar lá em Espírito Santo, a senhora vai ser apedrejada de um jeito. Fala uma só, gata. Não se queima tanto. Não, eu vou falar também que eu quero me queimar. Eu quero o auge. Eu quero o auge. Depois vocês vão no direct dela, tá? Não vem aqui nos meus comentários, não. Eu não gosto muito da música O Que Adianta. Também não. Rubi. Também não. E também a Loirinha. Loirinha nem tanto é ela que canta, né? Mas é ruim também. É, não gosto muito. E Doce Milão também ficou enjoativo da época. Foi pra quatro. É, essa aí. Já fez uma playlist de quatro. Mas dessas quatro que eu te daria... É, uma só. É Rubi. Rubi? É. A pior música da carreira. Rubi. Rubi, Rubi. Nossa, eu vou ter que editar, gente. Rubi, Rubi. Vou ter que editar ouvindo essas músicas. Essa é legal. A gente fez antes, pro Matheus, a pergunta que merecia ser mais trabalhada. Só que a gente quer saber agora, no momento, qual que merecia a regravação? Assim, ó. Porra, tô com saudade dessa música. Ela devia voltar a tocar. Regravação? É. Deixa eu ver regravação. Eu que é a mesma pergunta, a melhor música, eu falei que merecia... Foi A Chave Perdida, né? Foi. A regravação fazia A Chave Perdida. Também. Sim, porque a gente tá escutando A Chave Perdida antigamente. Eu queria ver a versão de agora, se pegar. É, ia mudar algumas coisas, né? Com certeza. Como ela ia ficar, a parada dela. Preciso encontrar pra sair. Eu queria ver como ia ficar na sala metalheira que tá hoje. Então, regravação também pra A Chave Perdida. Porque eu queria ver como ia ficar, né? Na de hoje. Tá. Interessante. Porque Tchau Pra Você ficou de um jeito lá atrás, agora de hoje, como tá diferente. É. Tá gravando, né, filha? Por favor. Três minutos. Tá. Cria um... Ó, agora a próxima pergunta é interessante. Cria um feat, escolha uma música e com que cantor vai ser. A Joelma vai cantar com alguém em tal música. Gente, olha, todo mundo já sabe dessa cantora, já circulou esse vídeo nas redes sociais, que é da Priscila Alcântara cantando A Lua Me Traiu Acústico. Eu amei muito o timbre de voz dela. E eu queria muito ver esse feat com a Priscila Alcântara cantando voz e piano. A Lua Me Traiu com a Joelma, as duas juntas. Eu queria ver muito o que ia ficar. Ia ser massa, trazer o... Porque a primeira vez que eu vejo em acústico e em piano com a Priscila Alcântara cantando, deu um negócio de chororô em mim, filha. Ficou muito lindo o acústico. Ficou muito lindo mesmo a participação. Saiu muito das zonas de conforto. Então a gente tem um pedacinho ainda, a live da Priscila, pra quem de vocês não assistiu, cantando A Lua Me Traiu, e a gente vai rodar pra vocês assistirem. Roda aí. Aí ficou muito lindo ela cantando. Ficou. A Lua Me Traiu, acreditei que era pra Lua Me Traiu. Ó, agora são as duas últimas perguntas. Eu vou dar uma invertida, porque eu não gostei daquela lá sendo a última. Vou usar ela como penúltima. O melhor carimbó pra você. Canto de atravessar. Você gostou que entrou no DVD de 25 anos? Eu gostei. Foi a primeira vez que eu escutei num show, porque eu nunca tinha escutado. Eu também não. Só em DVD, acho que música. Uhum. Só. Tá. Melhor carimbó, canto de atravessar. E pra finalizar a tua playlist, pra gente disponibilizar pra todo mundo lá nas redes sociais, pra eles verem a sequência de músicas. Se você quer ver a sequência de músicas que o Matheus escolheu, tá aqui na descrição do vídeo. A gente colocou tudo de escritinho pra vocês verem. E a gente quer saber, a melhor, assim ó, a foda, a melhor música da carreira, Joelma, Calypso, a melhor de todas. Filha, não tem nem como essa da Consagrada e a Dança no Calypso. Não tem como tirar e nem excluir ela. Dança no Calypso pode ficar mil vezes e não vai ficar enjoativa. Vocês tem que parar de querer tirar a Dança no Calypso, que é o hino da Joelma. Tem que estar, gente. Pelo amor de Deus, quem não gosta, não é foda. Se um dia a Joelma tirar a Dança no Calypso, eu já não vou mais pra usar o próximo show. Não quero mais. Ele vai sim. Ele vai sim. Mas é bapho. Ele vai fazer cena, mas vai. Dança no Calypso, melhor música da carreira, na opinião do Matheus. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o Calypso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai entrar. Mano, fizemos a playlist. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado da volta do quadro. Antes de terminar, a gente só quer falar sobre a revista Titi. Titi, sim. A dona Jobs, que já está em todas as bancas aí pra vocês poderem comprar. Acredito que já está no Brasil todo, né, gata? E aqui dentro, eu achei que era um poster dela, mas ela é da menina Rui Barbosa, que tem lá no meio. Mas tem duas páginas da Joelma aqui, tá? As bichas vão tudo tirar a print pra poder ler a revista. Deixa eu fechar aqui, que vocês vão comprar. Quem vai comprar, bicha? Tá? Olha isso aqui. Belíssima. E é isso. Obrigado, Amon. Deixa eu falar do meu sorteio aqui também. Vai ter sorteio no Rick Verona e também no Central Joelma. Tá? Dessa revista belíssima pra vocês. Você quer ganhar? Moro lá longe, não vou conseguir comprar ou não consigo comprar. A gente vai mandar pra vocês. Na sua cidade, ainda não chegou a atualização da banca. Nesses dois arrobas que estão aqui na tela. Sigam o Matheus nas redes sociais dele. Obrigado. Esse Instagram, esse flop aí que está na tela. Central Joelma, coisa nada. Bessurosa. E segue a gente também, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Pode finalizar, viu, linda? Vai pra parar? Não, ela quer ficar me gravando. Tchau.